Eita! Estão se aproximando! Merda! Merda! Ser! Vai direto para a ilha! Cuida aí! Cuida aí! Merda! Eita! 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 Ser! É! Ah, tenho que sair dessa p***. Sam, consegue me ouvir? Talvez mais adiante na costa. Ah, Sam, que droga! Sam! Sam! Sam, você tá aí? Graças a Deus, nossos suprimentos. Ah, carinha, é claro, foi tudo perdido. Espero que seja um bom sinal do vencente e apego. Pelo lado positivo não tem mais o que perder. Além da minha vida. Tô falando sozinho, esse é o primeiro sinal de loucura. Ah, carinha, é claro. Ok. Ok. Ah, droga! Continua forçando. Continua forçando. Ah, que inferno com esse lugar. Ah, droga! Ah, droga! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Quase lá. 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 Quase lá.